O que é o caso Petrobras? 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 Quando a delação premiada de fato mostra indícios, evidências do esquema de corrupção. Essa delação premiada foi aceita e o Paulo Roberto Costa já voltou para casa em prisão domiciliar. Ele inclusive se comprometeu a devolver ele sozinho 70 milhões de reais que estavam lá na Suíça. Ou seja, a gente sabe, a opinião pública sabe, que alguma coisa de muito errada aconteceu na Petrobras durante os oito anos que esse rapaz foi diretor lá da Petrobras. Durante o governo Lula e durante o governo Dilma, de 2004 a 2012. Portanto, existe sim uma tensão na campanha da Dilma para que não vaze nada sobre essa delação premiada. Para que não haja novas, enfim, algumas revelações que pudessem associar o PT a este senhor. Bom, agora, do ponto de vista do eleitor, você tem razão. O eleitor brasileiro, talvez, tem um comportamento que eu diria o seguinte. De um lado, isso eu ouço muito, diz mais ou menos o seguinte. Olha, isso aconteceu de errado, mas isso acontece em qualquer partido. Todo lugar tem corrupção. Todo lugar tem corrupção. Então, era como se ele ficasse... era uma espécie de resignação. Corrupção existe, todo partido rouba. Portanto, tanto faz. Um mudar esse, um mudar outro, o roubo faz parte. É como se fizesse parte da política. Então, me parece um discurso resignado, conformista. Existe o outro discurso também, que é um discurso da alienação. Do tipo assim, olha, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de política. Eu não vou mais nem ler o caderno de política no jornal. Eu não quero mais saber de noticiário de política, eu não quero mais saber mais de nada. Porque eu não acredito mesmo nesses caras. Então, eu acho que... Nós não. Não, eu acho que eu, certamente, nas minhas aulas ou nas minhas intervenções, mas milhares de brasileiros tentam seguir um outro caminho. Nenhum caminho da alienação, do tipo, olha, sabe uma coisa? Eu não quero mais discutir, mais falar de política. Eu quero agora me alienar. Vamos falar de outras coisas, cinema, de artes, né? Falar de besteira, mas não quero mais falar de política. E nem tão pouco segue o grupo que diz assim, olha, sempre existiu corrupção no Brasil, vai sempre existir, qualquer partido, se chegar ao poder, vai fazer a mesma coisa. Existe uma outra linha que é o seguinte, olha, vamos tentar melhorar as instituições que combatem a corrupção? Vamos dar mais autonomia a elas? Vamos tentar apostar na renovação da política? Porque certamente existem jovens que eu conheço, existem pessoas, inclusive, mais velhas que eu conheço, que não estão querendo ir para a política para roubar, não. Para fazer negócio. Então, vamos tentar dizer para os brasileiros que é possível, sim. Existir uma mudança na política que coloca a política em termos mais republicanos. de mais, de evitar esse desvio do dinheiro pouco, de evitar esses contratos, essas licitações fraudulentas. É possível esse caminho. Esse caminho vai ter que exigir esforço, vai ter que exigir uma mobilização, vai. Esse caminho quer dizer que as coisas vão ser resolvidas em 24 horas? Não, vai demorar. Mas esse caminho é possível. Portanto, não acho que a gente deve seguir a alienação de dizer, deixa para lá a política, porque isso aí não tem jeito mesmo, eu vou pensar em outras coisas. E nem a resignação do tipo de dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Rouba todo mundo, portanto, eu voto nesse partido mesmo, porque se sair e outro vai roubar, então por que eu vou colocar outro no lugar? Então, eu acho que esse discurso da alienação ou da resignação, ele é forte na sociedade. Cabe àqueles que defendem a renovação na política, tentar convencer os eleitores que é possível, sim, um outro caminho. Esse é o desafio. Agora, professor, a subida da Dilma faz a Bolsa cair. O que você sinaliza? Tem um lado, quando essa queda da Bolsa acontece, que eu também não gosto. Quer dizer, o presidente da República, eleito, soberanamente eleito pelo povo, não tem que dar satisfação ao mercado financeiro. Não faz sentido a gente ficar pedindo a aprovação do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, se o presidente é esse ou aquele. Sobre esse aspecto, não acho relevante ficar discutindo o que a Bolsa está subindo e está descendo. Mas existe uma coisa que a gente tem que reconhecer. A Dilma produziu o pior crescimento econômico dos 100 anos de história republicana. Ou seja, desculpe, o desempenho dela só perde para dois presidentes. Floriano Peixoto, início lá do século XX e Collor. O crescimento do governo dela é medíocre. Esse ano, nós estamos caminhando para um crescimento zero. Então, o que está acontecendo? Os agentes econômicos estão muito preocupados, porque ela continua dizendo que a política econômica dela está certa. E que se ela ganhar, ela vai manter a política econômica. Ora, se a política econômica não deu certo, o Brasil não cresce nada. A inflação continua no patamar de 6,62. Como é que ela vai manter a política econômica? Como é que ela pode manter uma política econômica? Porque o juros está em 11% ao ano. E nos Estados Unidos, o juros é 0,25%. Na Europa, é próximo de zero. O pessoal está trazendo dinheiro para cá para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Então, não faz sentido. É por isso também que a Bolsa cai. Porque se ela vai continuar intervindo na Petrobras, segurando o preço da gasolina. Se ela vai continuar intervindo na Eletrobras, fazendo as decisões que são unilaterais, sem ouvir ninguém. E aí você traz prejuízo às empresas do setor elétrico. Ora, o mercado reage com a possibilidade dela ganhar e passar mais quatro anos. Por quê? Porque não foi aprovada a sua gestão no campo econômico. A sorte da Dilma é que o desemprego é baixo. E certamente isso é importante. Porque dá um tempo para que ela, ou qualquer outro presidente que venha a partir de 2015, tenha um tempo de voltar a ajustar a casa para o Brasil voltar a crescer. O Brasil tem que crescer 3, 4% por ano. Não é possível você ter um crescimento tão pequeno. Para uma Suécia, para uma Suíça, que a renda per capita é 30, 40 mil dólares, você pode ter um crescimento de 0,5%, de 1%. Porque a nossa sociedade já é rica. Mas nós que precisamos crescer mais para poder pagar melhores salários, para poder financiar os serviços poucos, não podemos aceitar um crescimento tão baixo. Então o mercado reage negativamente com a subida da Dilma nas pesquisas, porque ela diz que vai manter a política econômica por estar certa. Então nesse aspecto aí o mercado está refletindo uma desconfiança, uma expectativa negativa com a sua possível reeleição. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.